Música Horas em itinere são horas extras, mas não são aquelas prestadas no local de trabalho. Elas se caracterizam quando o trajeto do empregado até o trabalho é de difícil acesso e também quando a empresa fornece a condução ao empregado na falta de transporte público na região para que ele chegue até o serviço e volte para casa. Foi instituído legalmente esse direito na CLT quando o artigo 58, parágrafo 2º, foi alterado pela lei 10.243. A edição da lei foi resultado de várias decisões dos tribunais trabalhistas e da súmula 90 do Tribunal Superior do Trabalho, incorporando diversas situações e esclarecendo quando são ou não devidas as horas em itinere. Um caso que se aplica a estas horas chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, que condenou a empresa Agrovale a pagar a um vigilante baiano as horas que ele gastava no deslocamento entre a portaria da empresa e o local de trabalho. O trajeto do funcionário era feito em transporte fornecido pela empresa, porque o local onde realizava as atividades era de difícil acesso. No julgamento ficou constatado que o tempo gasto pelo empregado até a empresa pode ser contado na jornada de trabalho. Este advogado vai mais além e diz que pode até render hora extra se extrapolar o limite diário. Se uma pessoa leva 50 minutos da sua casa ao trabalho na lei, conforme a lei, nas horas em itinere, esses 50 minutos integrarão a jornada de trabalho. E essas horas a mais que ele faz trabalho, casa, casa, trabalho, são consideradas jornada de trabalho e podem sim ser consideradas horas extras. No TST, o relator do caso na primeira turma, ministro Vieira de Melo Filho, concluiu que o trabalhador deve ser remunerado pelas horas que gastou no trajeto para o trabalho.